Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria de estar aqui frisando 13 pontos como identificaram a igreja herege vou frisar aqui 13 pontos dentre tantos princípios fundamentais da fé cristã toda seita ou ela nega ou ela acrescenta eu vou citar aqui 13 pontos que ela nega ou seja, que ela nega princípios fundamentais da fé cristã e eu vou citar 13 desses princípios que não pode que não pode negar de forma nenhuma toda a igreja que professa a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, ou seja, a Trindade não pode negar esses 13 pontos dentre tantos que a Bíblia diz que nós não podemos tirar ou acrescentar erros teológicos, todos nós temos erros de interpretação da Bíblia isso é normal, às vezes eu tenho uma interpretação, você tem outra mas heresia colocada ou tirar algo da palavra de Deus, isso não pode eu não posso nem retirar algo que é um princípio fundamental da palavra de Deus e nem posso acrescentar algo que eu acho que deva ser acrescentado então eu listei aqui 13 pontos e eu vou citar nesse vídeo rapidamente primeiro ponto o primeiro ponto que uma igreja nega que alguma igreja nega ela nega o arrependimento toda igreja que nega o arrependimento ela é uma seita se constitui uma seita segundo ponto uma igreja que nega o batismo nas águas a Bíblia também nos ensina o batismo nas águas terceiro, que nega a ceia que fala, não precisa ceiar mais não, 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 não precisa não a Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus se batizou que a igreja de Atos se batizou né quarto ponto aliás, isso, quarto ponto que nega o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, como você queira entender ou seja, quem nega o batismo ah, não se batiza mais o Espírito Santo, isso foi só no passado então isso também se constitui uma seita quinto ponto que nega a trindade que nega o pai, que nega o filho, que nega o Espírito Santo também se constitui uma seita nós vemos o Espírito Santo lá em Gênesis nós vemos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui quando Jesus foi se batizar nós vemos ali as três pessoas o pai, o filho e o Espírito Santo Jesus se batizando o pai falando com ele eis aí o meu filho, em quem me compras o Espírito Santo descendo sobre a vida ali já mostra a trindade na Bíblia sexto ponto que nega a volta de Jesus uma igreja que nega a volta de Jesus ou seja, que fala que Jesus já veio ou que fala que Jesus não vai voltar mais também se constitui uma seita sétimo ponto que nega a ressurreição dos mortos uma igreja também que nega a ressurreição dos mortos se constitui uma seita oitavo ponto que nega a divindade de Cristo que nega que Cristo foi homem e que Cristo, ele é Deus ou seja, tem igrejas que negam a divindade de Cristo de que ele era um homem mas que ele também era Deus e que ele é Deus nono ponto que nega a evidência aliás, que nega a existência de Satanás uma igreja que nega a existência de Satanás de seus demônios também se constitui ah, esse negócio de Satanás é coisa ilustrativa é coisa histórica ou seja, Satanás é um adjetivo não meu querido Satanás ele é um ser a Bíblia descreve ele como um ser ele não deixa de ser o nome não deixa de ser um adjetivo como opositor como adversário mas ele também é um ser ele age décimo ponto que nega o arrebatamento da igreja uma igreja que nega o arrebatamento da igreja ela também se constitui em que? em uma igreja herége ela se constitui numa seita porque a igreja, a Bíblia nos afirma que é a igreja que acontecerá o arrebatamento da igreja décimo primeiro ponto que nega a cidade santa celestial ou seja, a Nova Jerusalém uma igreja que nega a cidade santa ela também se constitui em uma seita isso se constitui em uma heresia décimo segundo ponto que nega que a Bíblia é a palavra de Deus então uma igreja que nega que a Bíblia é a palavra onde estão ali os preceitos os mandamentos as instruções de Deus a palavra do Senhor a Bíblia ou seja, é a vontade de Deus revelada para a nossa vida o canão sagrado então uma igreja que nega a Bíblia que nega que a Bíblia é a palavra de Deus que contém os princípios fundamentais daquilo que Deus requer da nossa vida quem nega que a Bíblia é a palavra de Deus também se constitui em uma seita em uma igreja herege o décimo terceiro ponto encerramos esse vídeo que diz assim que nega que a doutrina da igreja em todas as épocas inclusive para hoje a doutrina do novo pacto que começa depois da morte de Cristo né novo testamento ou seja, o novo testamento o que eu quero dizer com isso quem nega que a doutrina da igreja dada a doutrina da igreja primitiva dada pelos apóstolos tem igreja que nega que o ensinamento dos apóstolos valeu somente para aquela igreja primitiva lá de Atos que os ensinamentos dos apóstolos não são válidos mais para os dias de hoje o que é uma grande mentira os ensinamentos dos apóstolos eles valem tanto para aquela época como para a época atual como valeu em todas as épocas então quem nega também esse décimo terceiro ponto também se constitui uma seita uma igreja herégica amém deixe essa palavra aí da parte do Senhor Deus que depois você reveja esses treze pontos dentre tantos pontos eu citei apenas treze pontos aqui é aonde há negação de princípios fundamentais da fé cristã então deixo esses treze pontos aí para que nós venhamos a entender e compreender para que nós não venhamos a cair em mentiras em enganos de muitas de muitas falsas igrejas de igrejas heréias amém